Tafarel, tropa do Tafarel, tropa do índio, os de raça do índio Tafarel, tropa do Tafarel, tropa do índio, os de raça do índio Faz o que os maquedos gostam Que é o MFJM, braba do braba review, haha Tropa do índio Arraste ela patida, arraste ela patida, arraste ela patida Dropa do Tafarel Arrastei lá pra trita Arrastei lá pra trita Pode, pode ser gostoso Pode, pode ser gostoso Pode, pode ser gostoso Tá no pique, zutadinha, embasando de balão Vai 9UWL que te bota e te arrebenta Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safada Deu um tapão na minha bunda Deu um tapão na minha bunda Você até ficou com a má Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Deu um tapão de balão Gila-dyn, deu um tapão, gila-dyn ele vai botar, ele vai botar Ele vai, ele vai, ele vai te botar Um para que sarra nela com fuzil na bandoleira Ele vai, ele vai, ele vai te botar Esse é mais um lançamento do canal do Pirrano SJM Tafarel, tropa do Tafarel Tropa do índio, os de raça do índio Tafarel, tropa do Tafarel Tropa do índio, os de raça do índio Faz o que os batidão gostam Faz o que os batidão gostam Faz o que os batidão gostam Tropa do índio Arrastela patrita Arrastela patrita Arrastela patrita Arrastela patrita Tropa do Tafarel Arrastela patrita Arrastela patrita Pode, pode ser gostoso Pode, pode ser gostoso Tá no pique, soltadinha, embrazando de balão Vai novinho, WL que te bota e te arrebenta Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safrada Deu tapão na minha bunda Tapão na minha bunda Deu tapão na minha bunda Eu até fico com a má Ele vai botar Ele vai botar De ladin, de ladin Ele vai botar Ele vai botar Ele vai botar De ladin, de ladin Ele vai botar Ele vai, ele vai, ele vai te botar Um para que sarra nela com fuzil na bandoleira Ele vai, ele vai, ele vai te botar Um para que sarra nela com fuzil na bandoleira